A divulgação dos dados que indicam queda no registro de dengue, chikungunha e zika este ano foi feita pelo ministro da Saúde durante o encontro da Rede Nacional de Especialistas em Zika. O número de casos de dengue registrados até 25 de março de 2017 caiu 90% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os casos de chikungunha diminuíram 74% e os registros de zika caíram 97%. A queda expressiva nos casos dessas doenças foi resultado de um conjunto de ações voltadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E para intensificar o controle do mosquito, o Ministério da Saúde vai ampliar em 2017 as parcerias com estados e municípios e os investimentos. 10 milhões de reais serão aplicados em novas pesquisas. Nós já investimos muitos recursos, já tivemos aqueles 65 milhões, CNPq, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós tivemos os 100 milhões da vacina da dengue do Ministério da Saúde, mais 100 do BNDES, mais 100 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Já está em teste humanos vacina da dengue, muito bom resultado, muito boa efetividade. Nós investimos nas vacinas da zika, no Instituto Evandro Chagas, na Fiocruz, já estão em teste de macacos. Então, há um esforço enorme nosso de produção de conhecimento, de apoiar quem quer fazer desenvolvimento de conhecimento sobre zika, para que a gente possa não só atender a essa demanda, como compartilhar com o resto do mundo esse conhecimento. Além disso, o governo está investindo mais 114 milhões de reais em 52 novos centros de reabilitação de crianças com microcefalia, causada pelo zika vírus. O cérebro dos bebês com microcefalia não se desenvolve de maneira adequada. A estimulação precoce das crianças é feita nesses centros especializados. De acordo com o Ministro da Saúde, foram confirmados 2.542 casos de bebês com microcefalia no Brasil e a maior parte deles já são atendidos nos centros de reabilitação. 80% das crianças com microcefalia já estão sendo atendidas com atenção especializada e a maioria delas, mais de 55%, estão atendidas com policultura e com estimulação precoce. Bem-vindique a bankação O